Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. O Conselho de Ministros aprovou ontem o Programa Nacional para a Coesão Territorial. Trata-se de um programa composto por 160 medidas, destinadas a garantir a qualidade de vida no interior e ao combate à desertificação. Confesso que não tive oportunidade de proceder a uma análise profunda ao documento. Mas seja como for, queria-vos deixar duas anotações. Em primeiro lugar, relativamente ao diagnóstico do interior do país. São apresentados uma série de mapas, de onde se destaca uma pequena ilha no interior do país, que não envelhece e que não tem os problemas clássicos da interioridade. Trata-se do Conselho de Viseu. Isto para dizer que, como venho dizendo há muito, Viseu funciona no distrito como um eucalipto. Uma cidade que, por uma centralidade pouco usual em termos geográficos num distrito, tem concentrado serviços e população e tem crescido à custa da desertificação dos conselhos vizinhos do distrito. É uma estratégia que, a seu prazo, trará maus resultados para a região, mas também para Viseu. E o combate a esta estratégia prende-se, sobretudo, com uma ação firme dos autarcas, dos conselhos circunvizinhos de Viseu e pela sensibilização dos autarcas de Viseu para a realidade deste problema. No distrito, temos todos sido vítimas desta estratégia, verificando-se a desertificação, o êxodo de populações para Viseu e, consequentemente, o encerramento de serviços e a trioração da atividade económica nos conselhos limítrofes. A segunda nota que vos quero dar é que, das 160 medidas aprovadas, muitas delas não têm particular relevo no desenvolvimento do interior. Aparecem medidas como o balcão móvel do cidadão ou como a desmaterialização e a fuga para os meios eletrónicos dos procedimentos administrativos. Serão programas, sem dúvida, muito úteis para permitir o acesso a todos os serviços públicos. Mas serão também programas que poderão permitir a prazo um encerramento de serviços em zonas de menor densidade populacional. Outros programas interessantes aparecem, como a extensão do regime do passe social das grandes áreas urbanas às zonas do interior, e saúda-se. Mas o que será isso, bem como o investimento nas estruturas ferroviárias no interior, sem a existência de uma rede de transportes públicos ou de infraestruturas ferroviárias? O interior necessita de mais atenção e necessita de mais investimento. É estratégico que o interior seja povoado e é do interesse estratégico que se melhore a qualidade de vida das populações do interior. Não por uma mera questão de solidariedade, mas por uma questão de ocupação e de rentabilização do território nacional e, sobretudo, para evitar também pressões sobre as grandes cidades, onde, por enquanto, se vai tendo alguma qualidade de vida. Mas o interior também tem qualidade de vida, em moldes muito diferentes dos grandes centros urbanos. E é por isso que esta estratégia não se pode bastar pela apresentação de 160 medidas, porventura avulsas e que não entendam o interior. Tem de ir para além disso. Tem de resultar numa efetiva mudança de atitude em relação ao interior. Oxalá este programa do Governo tenha sucesso. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira Na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta O que fazer O que fazer É É É É É É A CIDADE NO BRASIL